Música Ah, eu estou estudando para o SARESP. Ai, mesmo, né? Para que serve o SARESP? O SARESP serve para avaliar o conhecimento dos alunos, da rede de educação do estado de São Paulo, mas também serve para aprimorar a aprendizagem e habilidade dos alunos, da rede pública, das escolas públicas. Não economize seu conhecimento. Faça o SARESP com atenção e responsabilidade, pois seu futuro está em jogo. Música O SARESP chegou e foi tão fácil para quem estudou, para quem estudou, para quem estudou, português de matemática, ele bárbaro. Sempre fui guerreira, isso desde a primeira, e agora para aprovar eu estou aqui. O SARESP não é brincadeira, posso lhe garantir. Tive que ler a prova inteira, ler a prova sim. Estudei a noite inteira, não foi de primeira, teve matéria que tive que rever até o fim. Fim só o olhar, mas não o celular. Vou te falar, o governo vai nos avaliar. O SARESP chegou e foi tão fácil para quem estudou, para quem estudou, para quem estudou, português de matemática, ele bárbaro. O SARESP chegou e foi tão fácil para quem estudou, para quem estudou, para quem estudou, português de matemática, ele bárbaro. Tchau.